Ó gente, consegui outra garrafa, porque ela ficava ganhando aí eu quebrei aquela garrafa, mas agora hoje é eu. É, hoje é você. Tô preparado, já bebi o café todo daqui, não dei nem um pouquinho de café pra ela. Prepara. Tá preparada? Tô preparada. Bizerro da vaca preta, onça pintada não come. Quem casa com mulher feia, não tem medo de outro homem. Sabe o que ela merece? Leva chifre e passa fome. Põe na veja, menino. Pega, pega o teu. Fala o teu, dá conta? Dá conta? Lá vai. Fala. O homem quando é lerdo, não honra o próprio nome. Arrume a sua mala, pega a estrada e some. Quando de casa não quer, vem o de fora e come. Mas nada mais, não de novo mais não. Oxi. Oxi. Oxi.